Senhor Buda! Marquina! Brunhinha! O Buda paquerando a Brunhilda foi algo muito bom de se ver, principalmente pela situação em que o Buda se encontrava, porque depois de uma dura batalha ele saiu todo arrebentado, e mesmo naquela situação ele não perdeu a oportunidade de elogiar a nossa querida Brunhilda. E aí, acha que agora você vai conseguir cumprir a sua missão? Agora estamos um passo mais perto da sobrevivência dos humanos. Quer saber? Esses seus olhos cheios de desejos mundanos. Adoro.